Olá pessoal, olá meus amigos, como é que estão vocês aí pessoal? Domingão de Páscoa, né? Eu tomei rouco da garganta, estamos aqui Olha aí a Maiane, e aí Maiane, comeu muito chocolate? Você comeu muito chocolate, minha filha? Hã? Fala aí, você comeu chocolate? Sim Gostou do chocolate? Da onde foi o chocolate que tu comeu? Da Páscoa Da Páscoa A Maiane é autista, pessoal A Maiane é autista Mas ela gosta muito de que, Maiane? Chocolate da? Da Páscoa Da Páscoa, que vem da onde? Que vem de aonde? Tu gosta do chocolate da onde? Da cacau? Show Da cacau, show É, a Maiane gosta do chocolate Da cacau, show É Por que que tu gosta do chocolate da cacau, show? Qual a diferença dos outros chocolates? É melhor? Fala aí pro pessoal aí Que ele é gostoso Tem aquele com pimenta, né? Aquele apimentadinho Tem o de avelã, né? Teus paletões